A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Igualmente A CIDADE NO BRASIL TEMSet PEDRO Olha quem chegou Tá proibido Vai, 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 vai 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 Oh, meu Deus E stay up until we see the sun wave As in the same Do people, Baba, do you want us? Got me doing with nothing that can't stop how we move My dear, your dear, your dear, your dear, your dear Just make up with me Feel like we're dancing for us We don't need to agree I don't know I hate lindu The top, just walk, throw up My son Ha ha Wow Ha ha Banana Banana Ha 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 Pagoda Ha 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 Well let me show you Swap eating That we can keep the fire alive Um It's a baby It's a baby Ha 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 To the server save one more time Ha ha Alô galera de cowboy Alô galera de cowboy A peruca O Muleco Caralho, Vagabundo O Meu Subac... O Redurno Cabooou, Cabooou O Muleco Caralho e Morreu